E a BR-070 também foi palco de dois assassinatos, um casal que levou seis tiros dentro do próprio carro. A cobertura completa a gente confere agora aqui na tela, diretor. Nicole, essa dupla tentativa de homicídio aconteceu ainda de madrugada aqui na BR-070 de frente ao Setor Or, em Ceilândia. As vítimas estavam em um carro seguindo sentido Taguatinga, Águas Lindas, quando nesse ponto foram surpreendidas. Segundo informações que foram passadas para a Polícia Civil, um outro veículo passou ao lado do carro onde estavam essas vítimas e começou a atirar. Foram pelo menos seis tiros. O motorista acabou perdendo o controle, veio por esse local. Inclusive aqui tem pedaços do carro. Ele veio por aqui e foi cair dentro dessa vala. Davidson Henrique Pereira, de 34 anos, e a namorada dele, Ana Paula do Santo Silva, de 22, foram baleados e morreram dentro do carro. Uma terceira pessoa, que seria primo do Davidson, conseguiu sair daqui e foi até aquele posto de combustíveis e conversou com os vigilantes. Ele deu detalhes do que aconteceu aqui nesse local e informou que não poderia ficar aqui porque teria problema com a polícia. Logo em seguida, essa pessoa saiu daqui e não foi mais vista. De acordo com a Polícia Civil, Davidson tinha passagens por furto qualificado, tráfico de drogas, uso e porte de entorpecente e estava em prisão domiciliar. A polícia investiga agora para saber o porquê desse crime. Se Davidson era o alvo dos atiradores ou se era essa outra pessoa que estava no carro e que conseguiu sobreviver. Segundo o que foi passado para a Polícia Civil, os três estavam em um bar aqui em Itaguatinga, ficaram nesse local até de madrugada, saíram desse comércio e provavelmente estavam indo para casa, quando foram surpreendidos e o casal acabou morto. De acordo com testemunhas, depois dos disparos e do acidente, um golfe preto ficou passando por aqui várias vezes. Segundo testemunhas também, o carro utilizado nesse duplo homicídio foi um Siena Prata que não teve as placas anotadas. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a identificar os autores desse crime, pode e deve ajudar, mesmo que de forma anônima. DF Alerta é muito mais conteúdo.